One Piece 952, capítulo sensacional, que pode ser melhor que um capítulo entre dois Yonkos lutando. Ora, dois capítulos seguidos com a batalha desses monstros rolando. Além disso, temos alguns destaques em várias partes do país de Wano e um foco muito especial em Zoro e o Deus da Espada, Ryuma. Quer saber todos os segredos desse capítulo que talvez você deixou passar? Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Todos estejam muito bem. One Piece 952 com os detalhes muito bons. Alguns segredos escondidos nas entrelinhas, ali nas páginas, captou tudo. Vamos destrinchar esse capítulo. Antes daquele recadinho rapidinho, se inscreve se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações. E a Odex, que é onde eu compro as minhas figures, deixou um cupom eterno aí de 5% para quem quiser comprar as suas figures, seus bonecos de One Piece. Então o link está aí na descrição se você quiser dar um confere e aproveitar esse mega desconto. E mais uma coisa galera, o capítulo de One Piece atrasou mais do que o normal, todo mundo sabe isso. Bom, enquanto eu estava ali ocioso, esperando pelo menos a tradução em inglês sair para eu conseguir fazer e escrever o roteiro, para esse vídeo eu fiquei matutando, eu fiquei pensando em quantos de vocês não ficaram dando F5 em páginas para ver se atualizava ou não. Me lembrei de tanto de pessoas que me deixam nos comentários e mandam mensagens, onde eu leio o capítulo, onde eu vejo o filme, cadê o episódio. Juntando tudo isso eu tive uma ideia muito boa para fortalecer a comunidade e aqui o canal. Bom, já pensou você receber os capítulos novos no seu celular e não ficar mais procurando quando vão sair? Sabe aquele Berserk que sai 3 capítulos no ano em datas totalmente aleatórias? Ou One Punch Man que sai em dias desordenados da semana? Solo Leveling, My Hero Academia, Nanatsu no Taizai e claro One Piece. E não só esses, todas as grandes obras e séries que estão sendo lançadas no momento, sendo enviadas para você assim que tiver tradução. Já pensou isso? Parece um sonho, mas não é. Se quiser ficar por dentro e participar é só clicar no link aqui embaixo e dizer que está interessado. Até porque inicialmente terá vagas limitadas. Então é um projeto bem legal, imagina você receber os capítulos assim que lançarem o seu celular instantaneamente. Não tem que ficar mais procurando quando vai sair Berserk, quando sai One Piece, quando sai One Punch Man. Então se quiser participar, clica no link aí. Como eu já disse, são vagas limitadas inicialmente porque é um projeto que eu vou tentar tocar sozinho. E agora vamos falar do capítulo 9 e 5 e 2, afinal é para isso que vocês vieram aqui. Comecemos falando aí da história de capa, né? Que foi até interessante o que causou aqui quando eu li a primeira vez. Porque quando eu li o título, o desejo da minha esposa é o meu desejo. Eu não sei por que eu liguei Kaido e Big Mom nesta frase, não sei por que. Bom, o Kaido talvez deve ter saído do navio dos Rocks aí para comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas não era sobre eles, na verdade era sobre o Berserk, ele cumprir o desejo de sua esposa de se reencontrar com a sua irmã, com Lola. Mostra que ele é um homem de família bem dedicado, ele ainda é um pirata da pior geração. Com objetivos claros e definidos de balançar grandes organizações como as do submundo e mesmo dos imperadores. Mas ele está disposto a colocar isso em espera e de lado por alguns tempos para seguir em sua jornada incerto de encontrar alguém. E Lola, a última vez que a vimos em uma história de capa, ela estava em Water 7. Provavelmente ela já deve ter cruzado para a Grand Line ou nas proximidades aí. Será que eles vão ter um papel, um desempenho interessante aí no novo mundo? O que você acha? Deixa nos comentários. Agora o capítulo começa na ponte de Ringo, Zoro lutando com Yuki Maru tentando reaver a sua espada. Ele derrotou o monge até de forma interessante. De alguma forma o Zoro não sentiu a ameaça real em Yuki Maru e não feriu ele mortalmente. O Zoro ele só quer a Shusui de volta e o monge não parece muito disposto a colaborar e fazer isso. Yuki Maru então nos revela alguns detalhes bem interessantes. Ele diz que não irá devolver a Shusui para o Zoro porque o país de Wano caiu totalmente em desgraça no dia que a espada foi roubada do local. Devido a isso a ira do deus da espada sobre a perda da Shusui refletiu na queda do país. Eu acho muito legal essa aura divina que vem sendo criada em torno do Ryuma e quantas pessoas do país de Wano levam isto a sério. Eu mal posso esperar por mais detalhes de sua história e sua lenda. E mais ainda quando o Zoro mostrar a sua relação e como derrotou o Ryuma. Que claro estava nerfado ali naquele momento em que era o morto vivo. Mas o pessoal de Wano também não precisa saber todos esses detalhes. O Moria está por perto já sabemos e também sabemos de sua ligação com Kaido e Wano. Moria perdeu sua tripulação para o monstro e começou a mobilizar um exército que deveria ser usado provavelmente para se vingar. Mas ver essa adoração do povo de Wano por Ryuma começa a me levar a crer que realmente a Shusui vai ficar em Wano. Se der a ela a troca pela Lidaic Tetsu o que vocês acham? Deixem aí nos comentários o Zoro vai deixar o tesouro do país no túmulo de Ryuma ou vai levar ela embora? O que vocês acham? Comentem aí. Bom, Kawamatsu aparece e ataca o Zoro por trás gritando para eles pararem de lutar. O Zoro ele consegue interromper o ataque até com facilidade e o Kawamatsu fica impressionado com esse efeito do nosso Zorão. Conseguiu impressionar Kawamatsu, começa até fazendo uma previsão agora do Zoro, talvez usando o seu termo antigo, originário do país de Wano e despertando o interesse de Kawamatsu. Kawamatsu acaba analisando ali a situação e percebe que nem o Zoro e nem Gyukimaru, o monge, tem intenção de se matarem um aos outros. E aqui aquelas coisas jogadas pelo Oda que ficam simplesmente no ar. Zoro ao ver Kawamatsu ele se pergunta se ele é um Tritão. Por que eu digo que Oda joga as coisas no ar? Justamente porque os editores ficam de olho no que é comentado. E assim que Kawamatsu surgiu nas primeiras páginas, a pergunta que foi levantada é ele é um Tritão, ele é um Minky ou ele é uma raça nova? Foi as teorias que surgiram. A cena na ponte termina com Ryori chamando por seu antigo protetor. E com isso acabamos indo para o hype centralizado deste capítulo. Um quadrinho só apenas de Origashima entre Big Mom e Kaidou que ainda continua lutando. E isto é de propósito. Oda quer deixar claro que não existe diferença de forças. Vitória ou derrota pode vir para qualquer lado. Os poderes são absurdos e equilibrados. Kaidou e Big Mom lutando uma noite inteira sem alguém ganhar significa uma de duas coisas. A aliança vai ter uma luta ainda mais ridicularmente dura do que se pensava anteriormente. Considerando aí que mesmo que eles somem um poder grande para bater de frente com o Yoko, eles ainda terão que encarar uma luta de mais de 12 horas. Então se eles quiserem ter uma chance de vitória na base da força bruta. Ou a aliança vai lutar contra um Kaidou nerfado que terá haki e força talvez drenada após uma luta de vários dias contra Big Mom. E não necessariamente precisando haver um vencedor desse duelo pode acabar sendo um empate para o cartel de ambos. Talvez esse seja o caminho para o desfecho. Uma semi-vitória. Seria sim uma vitória considerada pela aliança. Mas o Luffy potencialmente ainda não seria totalmente reconhecido com o poder de Yoko. Bom, dá para teorizar quanto a isso. E os subordinados de Kaidou estão apreensivos porque aí ele aparece que não vai aguentar a luta dos monstros. E o Queen faz uma cena sensacional aqui. Ele dá uma bronca dos subordinados os chamando de covardes por quererem abandonar a ilha de Onigashima. Mas na sequência ele diz que ele precisa voltar para a prisão de Udon para checar se o Babanuki conseguiu lidar com os prisioneiros. É fenomenal. O Queen é de longe o melhor personagem da equipe de Kaidou até agora. Cada capítulo com ele é muito divertido. Desde as suas caras, suas danças, seu golpe maravilhoso que para mim é o golpe mais power da série. As Brachio Bombes que literalmente é um dinossauro kamikaze que se joga de cabeça. Bom, ele recebe um relatório ali de Babanuki que aliás não morreu com aquela granada de vírus que explodiu dentro dele. O diretor acaba reportando informações falsas a Queen devido ao Kibidango dado por Otama. Babanuki diz que Luffy e Kid estão na prisão e todos os outros estão contidos em suas celas. Otama a chave para a vitória contra o exército das feras. Aliás, o verdadeiro rei ou rainha das feras é Otama e não Kaidou. O Kiko deixa claro que o seu poder funciona em qualquer animal. Mas nos resta a dúvida quanto às Zoans. Será que o Chopper vai acabar provando uma delas para tirar a nossa dúvida? Eu acho que não funciona em Zoans. Porque seria muito forte essa fruta. Seria praticamente uma kumanomi que anula uma classe inteira. Então vai ter efeito somente nas Smiles. Uma coisa para deixar anotado mentalmente aqui é o Karibou dizendo que devido a sua ajuda, agora eles lhe devem um favor. E eu tenho certeza que vindo de Karibou, esse favor certamente será cobrado. O Chopper facilmente conseguiu cuidar do vírus que o Queen fez. E não vou longe dizer que o Chopper e Queen devem ser aí os possíveis rivais nas jogadas finais. Quais outras armas virulentas Queen pode ter em mãos? Temos Chopper possivelmente indo para Medicinas Novas aqui no País de Oano. Quem não lembra daquela grama usada por Otsuru para curar o envenenamento de Otama? Então o Chopper certamente vai descobrir umas amostras novas aqui em Oano para a sua medicina. E o Luffy está curado, todo animadão lá no meio dos prisioneiros, parecendo torcida organizada. E nesse momento somos apresentados aos quatro chefes da Yakuza. Acho que o destaque aí desses quatro é o chefe de Udon, o chamado Omasa, a letra sangrenta, que é o Min. Que pelo menos parece ser, né? Então deve ser conhecido de Neko e Inuarashi. E os quatro prometem ao vovô Hyô que vão juntar os rebeldes pelo país para a causa. Lufão chega todo alegre e chama Hyogoro de vovô. E eles ficam bravos com o Luffy pela forma indelicada que ele se dirige ao chefe. Um detalhe real inserido nesta cena, galera, que os quatro... Até uma cena até engraçada, dando um amasso ali do Luffy, né? Mas perguntando ao vovô Hyô se quer que tire uma orelha, se corte um dedo, arranque as unhas. Tudo isso pela ofensa. Isso é real. Dentro da Yakuza acontece. Quando você falha, comete desonra ou algo parecido, é punido com a mutilação na Yakuza real. Se você pesquisar, você vai achar diversas fotos de Yakuza reais aí. E a maioria deles não tem alguns dedos na mão. Pode procurar aí. Então vamos para o porto abandonado de Kuri. Temos a revelação de um dos mistérios de Wano. Quem tinha roubado as plantas de Onigashima. E foi Ashura Doji. Que estava de posse dele. Eu não queria chutar que estava com Ashura. Até porque ele nunca demonstrou interesse nenhum em se unir às bainhas novamente. Raizou acaba entrando em contato com Kenemon reportando que agora eles tem 3.500 homens prontos para a luta. Mas tem o problema das armas. Apesar que já temos a resposta para essa charada. Nami e Shinobu já sabem como resolver pelo menos uma parte do problema quanto a armas. Porque elas sabem quando um lote de armas será despachado. Aquela informação que as duas conseguiram e obtiveram quando estiveram espionando dentro da mansão de Orochi. Aliás uma outra coisa também que devem utilizar nos planos de invasão. É camuflar todos esses navios que vão ser consertados no dia em que as lanternas do festival foram soltas no mar. Certamente esses navios vão estar camuflados para aparecerem oferendas. Mas como os samurais querem lanças e espadas e não armas de fogo. Kenemon diz que precisa de uma base de operações. E diz que vai para a vila Amigasa operar de lá. E quem temos esperando alguém na vila Amigasa? Hitetsu, descendente do lendário ferreiro e um dos grandes armeiros do país de Oano. Mais uma charada respondida quanto as armas. Voltamos então para Ringo no encontro entre Kawamatsu e Ryori. O Oda para confundir novamente coloca Zoro relembrando que Kawamatsu é um capa. O legal é que em todas estas cenas de diálogo entre Kawamatsu e Ryori. Esse encontro dos dois. Yuki Maru está em posição de ataque em cima da ponte. Em nenhum momento ele abaixou a guarda. E a Ryori chora ao encontrar Kawamatsu. Novamente ela pede desculpas a ele porque ela fugiu e estava preocupada. Se ele ainda estaria vivo. Se ele pudesse morrer. Porque ele lhe deu todos os seus alimentos para que Ryori pudesse sobreviver. Um encontro até tocante entre os dois. Kawamatsu mostra um belo sorriso ao ouvir seu pedido de desculpas. Mas nesse momento aparecem capangas de Kaido. E acabam atirando em Yuki Maru por conta do monge roubar as armas deles. Zoro e Kawamatsu os eliminam. Eu gostei da química entre os dois aqui para atacar em conjunto. Será que Kawamatsu vai poder agregar algum conhecimento às habilidades de Zoro. Assim como o vovô Ryori fez com Luffy. O que vocês acham? Na última página temos Yuki Maru que sai correndo e foge mais uma vez. Ele chora lágrimas de alegria ao ver Kawamatsu vivo. Ele o chama de Lorde. E com isso podemos praticamente descartar de Yuki Maru ser o último bainha desaparecido. Ser Denjiro. Visto que ele chama Kawamatsu por um tratamento mais nobre. Aliás o problema das armas é que ele mão certamente terá uma ajuda com todas as armas que estão de posse do monge. Também vai agregar tudo isso no plano. O plano começa a caminhar de forma quase perfeita. Podemos colocar assim. Tudo está dando certo. E eu não sei como isso vai acabar. Temos Lau que está preso. Lau que fez uma belíssima jogada ali. De se manter no anonimato. De não avisar ninguém que ele está preso. Que ele está na mão de Basil Hawkins. Só falta King agora chegar lá para torturar o Lau. O que será que vai acontecer. Mas eu acho que o plano está indo perfeito demais. E pode não dar tudo certo no final das contas. Será que teremos um confronto direto 12 horas. Uma noite inteira de luta entre Big Mom e Kaido. Como o Luffy vai conseguir lutar com um monstro desse. Eles não cansam. É um poder incrível. Visto que a Kainu Yokiji durou 10 dias de lutas. Temos então mais ou menos aí o tempo que duraria uma luta entre dois yoncos. Galera, pesos pesados aí. Tomara que tenha mais um capítulo de peso como foi esse. Aliás, tem um dos tradutores de One Piece no Twitter. Eu não me recordo agora o nome dele. Mas ele traduz para o espanhol. E ele deixou que ele já leu algumas coisas do capítulo 953. E falou que vai ser bombástico. A última vez que ele citou alguma coisa parecida foi no capítulo 944. Que foi o melhor capítulo do país de One. Aquele em que aparece o killer. Então ele já deu umas dicas ali, uns spoilers. Então fiquem ligados que o 953 tem tudo para ser um baita capítulo. Galera, então é isso. Se você quiser participar desse projetinho de receber os capítulos aí no seu celular. Clica no link aí e mostra que está interessado. Vamos ver se eu consigo tocar isso para frente. Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido. Valeu. Se você já viu o vídeo de Romance Down. Compartilha com seus amigos que querem conhecer e trazer eles para o mundo de One Piece. Mas até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.